Oi, amores! Quero responder três perguntinhas para vocês. Como avaliar o meu paciente? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o que a gente chama de rastreio metabólico. É onde você vai mapear tudo o que o seu paciente apresenta de sinal e sintomas. E é a partir desse momento que você vai encontrar os principais obstáculos que podem interferir ou atrapalhar os seus resultados estéticos. Então esse é o primeiro ponto que vocês precisam olhar ao seu paciente. A alimentação influencia nos resultados estéticos muito. Por quê? Porque dependendo do tipo alimentar que o seu paciente faz, ele pode promover uma maior inflamação no sistema digestivo, no intestino. E essa inflamação pode levar a um processo de desbiose e uma hiperpermeabilidade intestinal. E quando o intestino fica hiperpermeável, ele permite que toda e qualquer sujidade do lume intestinal passe para dentro da corrente sanguínea. Essas citocinas inflamatórias podem ativar lipogênese no seu paciente, tanto no fígado quanto no tecido adiposo. Além de ativar lipogênese, esse aumento de toxinas pode promover maior retenção de líquidos. Quanto mais intoxicado esse organismo se apresenta, mais a probabilidade dele apresentar obesidade, sobrepeso, gordura localizada, celulite, retenção hídrica e muitas vezes a própria flacidez. Porque um tecido, um corpo mais oxidado, mais glicado, ele consome mais o colágeno e ele não produz por não ter tantos nutrientes. O que fazer para atingir as expectativas do seu paciente? A primeira coisa, quais são as expectativas do seu paciente? Você precisa saber quais são as expectativas que ele tem e qual é a realidade a qual ele se apresenta. Dessa forma, você alinha com ele expectativa e realidade. E uma dica que eu dou para você, não tenha medo de perder o seu paciente por ser franca, por ser verdadeira, por ser transparente. Essa é a nossa maior responsabilidade, ser transparente, entregar ao nosso paciente aquilo que ele precisa, entendendo que você, profissional, precisa identificar tudo que possa estar atrapalhando, ou vir a atrapalhar um melhor resultado ao seu tratamento, explicar isso ao seu paciente, colocar as responsabilidades dentro desse processo e ter muito sucesso.